Hoje aqui a gente vai estar falando um pouco sobre Android Stunt Apps Você pode acessar aqui o mentorandroid.com E nosso blog aqui a gente já tem duas matérias sobre Android Stunt Apps Se eu conseguir o cadastro lá no Google, conseguir fazer um aplicativo de teste Vou postar aqui pra vocês também como que funciona Mas de qualquer maneira eu peguei uma matéria aqui do pessoal do TechTudo Falando sobre o Android Stunt Apps e que foi feito no Google I.O. Que a gente estava acompanhando e a gente fez matéria sobre o Google I.O. Na semana passada Vamos falar um pouco sobre o Android Stunt Apps O Google fez um vídeo aqui Eu vou abrir aqui a matéria Então, ele tem um exemplo aqui Por exemplo, você pesquisa no Google e ele já abre um aplicativo sem instalar no seu telefone Por exemplo, você vai na Americana Você quer comprar uma coisa da Americana A Americana está cadastrada com Android Stunt Apps Ele vai clicar aqui e ele vai abrir um aplicativo sem você precisar instalar E você vai fazer a compra normalmente Então, tem um vídeo desse colega aqui do Google Aqui está sorrindo bastante Um sorriso bem maroto Mas de qualquer maneira eu quero falar um overview sobre esse vídeo Que eu postei aqui no blog Então, eu vou fazer um novo vídeo Vou postar no YouTube Sobre esse vídeo aqui Eu vou botar play aqui só pra gente ver se a gente consegue acompanhar junto Eu vou diminuir o volume Porque não tem porquê A gente pode até colocar aqui um pouquinho do inglês Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas eu vou... Suresh Não sei falar esse nome desse cara Provavelmente ele é indiano Mas eu vou dar um play aqui No vídeo Eu vou... Posso abrir ele no YouTube também? Deixa eu abrir ele no YouTube Basicamente ele está falando aqui Que todo mundo constrói aplicativos fantásticos E os desenvolvedores precisam disso E a vantagem, principalmente para o consumidor É a questão de não precisar instalar o aplicativo Eu não quero instalar o aplicativo da Americanas E não quero instalar o aplicativo da BH Video Então, o importante pra gente seria Por exemplo No caso da Americanas ou do Shoptime Eu vou comprar um produto Pesquiso no Google O Shop tem o retorno do Shoptime Eu clico no link do Shoptime Eu vou comprar um produto do Shoptime Sem instalar o aplicativo Mas usando o Instante Apps Vai ser um aplicativo normal E pra que isso funcione Você tem que ter um activity Um aplicativo existente Um activity E essa activity que vai ser chamada A partir do momento de você clicar no link do Google Eu não sei mais ou menos como funciona Porque eu não estou tendo acesso aos códigos fonte Porque só ano que vem que vai fazer o release Mas de qualquer maneira Aqui ele está explicando O funcionamento do Android Apps Mostrando exemplos No final aqui tem O exemplo da BH Foto e Vídeo Continuando aqui Eu desliguei a webcam Para a gente continuar acompanhando Aqui Vamos ver Aqui ele está falando sobre Esse aplicativo Text 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 Agora vai o exemplo da BH Foto e Vídeo Eu vou pausar aqui É exatamente o que eu falei Vamos supor que você tem o site da Americanas Aí no Brasil Você vai comprar uma câmera Eu vou pesquisar no Google Sobre essa câmera Vai me retornar O link da 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 Americanas Só que a Americanas tem que estar cadastrada Do Instant Apps Para ela Que aquela activity Que é o checkout Da Americanas É chamado Durante esse processo Entendeu? Então Você vai fazer a compra Igual ele está fazendo o exemplo Aqui da compra Dessa câmera Através do site da BH Foto e Vídeo E não vai ter o aplicativo Da BH Foto e Vídeo instalado Mas é necessário Já ter Existir o aplicativo Na Google Play E você vai alterar Sua activity Para Suportar Instant Apps E claro Que o link Do Google O Google tem que entender Que aquele link É o Instant Apps Entendeu? Então vamos continuar Aqui vendo O vídeo do Radesh Vou aumentar um pouquinho O volume Em inglês É assim Eu estou fazendo mais esse vídeo Para quem Realmente Está assistindo o vídeo E a questão do Do inglês É complicado Para mim O inglês é tranquilo Eu não gosto de traduzir Ao pé da letra Eu não faço esse tipo de coisa Porque eu gosto De realmente Entender e explicar Com as minhas próprias palavras Porque eu Como eu já morei Nos Estados Unidos Eu Eu não consigo Muito traduzir As palavras Porque você não tem Muita tradução Ao pé da letra Tem várias palavras Em inglês Então fica difícil Mas Como esse vídeo Mais um overview Desse Desse vídeo Do Google I.O Vamos continuar Vendo aqui aqui ele está explicando como que você tivesse um rotativo aí igual a gente tem por exemplo eu sou de Belo Horizonte em contagem que você tem que ir lá pagar colocar um tokenzinho e e pagar através não é daquele NFC que é o near first então você coloca lá é e e paga entendeu você compra um pendrive vizinho alguma coisa assim você vai lá e e e paga mas não no no exemplo está dando eu não vou instalar o aplicativo do do parquímetro eu vou simplesmente chegar meu celular perto do parquímetro ele vai fazer o pagamento através do Google Play sem senha sem nada tudo maravilhoso o problema do brasileiro é o seguinte o Google Play não funciona direito no Brasil né ele chegou no Brasil mas tá muito tímido ele assim eu acho fantástico o Google Play ele poderia estar usando e a gente não precisar usar o Paypal porque realmente a taxa do Paypal é muito cara e mas isso aí funciona mais para São Francisco Estados Unidos Miami esses outros países esses nos Estados Unidos que realmente o Google vai testar a aplicação dele nos Estados Unidos então vamos continuar no vídeo aí então eu vou parar aqui de novo e vou explicar assim então vai ser um aplicativo do Andor é do nativo ele não vai ter instalação e ele vai ser vai ter uma 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 aplicação de pagamento bem suave né ou seja é que vai ser bem tranquilo de se fazer infelizmente eu aqui fica o recado se alguém do Google tiver vendo esse vídeo por favor faça o Google Payment funcionar do Brasil faça o que os desenvolvedores possa usar o Google Payment porque é uma ferramenta fantástica a gente não precisa colocar senha já tá toda informação ali no celular e a pessoa pode comprar pode fazer várias coisas funciona para vários aplicativos já tá funcionando mas eu tô falando isso por exemplo eu tenho uma loja virtual e eu quero fazer um painel virtual olha a facilidade que eu tenho de interação com o meu cliente interação com o cliente se eu tiver usando o Google Pay eu não preciso colocar senha não preciso colocar cartão de crédito se colocar nada então fica a dica aí para o pessoal do Google para quem conhece gente do Google também que eu conheço é por volta de três pessoas no Google e eu posso dar essa dica aí no próximo gdg devela sudeste aí que aparece todo mundo lá então vamos continuar então você vai continuar usando o seu aplicativo você já existe vai fazer algumas modificações dele e vai fazer um rebuild do ano no Android Studio então seja segundo ele é bem simples de fazer a como tava explicando é você tem uma atividade de checkout esse é o carrinho essa atividade de checkout vai ter um ID né ou seja vai ter um ID do produto e na hora que ele clicar no link ele vai chamar essa activity com esse produto e você vai fazer o checkout funciona mais ou menos assim então eu vou tentar aqui há um dia a dia de trabalho para ter feito dependendo de maneira que o seu aplicativo está construindo um vídeo é para que você tenha algo que você estiver disponuptu e você bloqueou sua capacita com a modulização isso o que você consegue deixar Google Play para dar o que o CARE para que o dizer para que você tenha o uso de usuário e gerando de usuários do Google Play Ele tá falando que ele é compatível Até o Jelly Bean Outra coisa importante Também que ele falou É que é modularizar O aplicativo Eu vou abrir o meu Android Studio aqui Eu tenho um aplicativo aqui que eu tô desenvolvendo E o que seria Modularizar? Eu tenho esse módulo Aqui do aplicativo, eu vou criar Um novo módulo, entendeu? Vou criar um novo módulo, entendeu? Meu módulo, module E nesse módulo Eu vou pegar minha activity De pagamento, meu check-out E vou fazer com o mínimo Possível de dado De API que eu posso usar Aí o O Instant Apps vai rodar De forma mais suave E com menos Memória, né? Vou voltar aqui Continuar vendo o vídeo É, ele tá falando aqui que não vai ser aberto pra todo mundo No ano que vem vai estar aberto pra todo mundo Conseguir fazer Mas por enquanto Você vai ter que ir nessa URL aqui Cadastrar seu aplicativo É obrigatório Já ter um aplicativo na Google Play Pra você conseguir Ter acesso ao Instant Apps Se você ter Se selecionado Infelizmente Por enquanto A gente vai ter que ficar No aguardo Se eu vou cadastrar Um aplicativo que eu tô colocando Na Google Play Nesse final de semana E eu vou tentar cadastrar Se eu conseguir o acesso Eu vou Disponibilizar o código fonte E tudo pra vocês Começarem a desenvolver E todos meus alunos aí Que também Assistem o meu canal E eu também queria fazer um pouco Do merchan aqui Do meu canal É o seguinte Eu tenho treinamento aqui De Android Ele Tem treinamento gratuito Tem um treinamento pago E Iniciar curso Iniciar curso gratuito Então tem curso gratuito Curso Pago Eu vou voltar aqui Pra página principal Pra mostrar pra vocês Que O preço é bem acessível É R$199 Ele sempre vai Tá atualizado Então já tamo no Android Todos os aplicativos Já tamo no Android 2 Ou no Android Studio 2.0 Depois eu vou fazer um update Pro Android 2.2 Que mudou as coisas interessantes Aqui Eu até tenho o Android 2.2 Não sei se é esse É esse aqui E é muito interessante Também E Aqui ele não vai Completar muita coisa Ele não vai falar Muito mais coisas O importante É isso Que você Se você tem interesse Já tem o aplicativo Já cadastra de uma vez Se você for sorteado Pra conseguir desenvolver Vai ser muito bom E se alguém conseguir Desenvolver Compartilhar com a gente O código fonte Colocar no Git Pra gente saber Como que funciona Essa nova funcionalidade Que foi anunciada No Google I.O. E Eu fico por aqui E eu agradeço a todos Por terem assistido o vídeo Qualquer dúvida Entra aqui no canal Do mentor Android É Eu não implementei ainda O contato aqui Mas É Eu vou colocar meu contato Aqui na tela Só um momento Meu contato é Bruno Bruno Rauk Arroba Gmail Ponto com Entendeu E Também Tem Tenho Aqui Eu vou entrar no outro site Que eu tenho aqui Do meu escritório Workmates .com.br É um Coworking E as salas de treinamento Que eu tenho São feitas necessárias Aqui embaixo Tem um contato Entendeu Você fala Se deseja cadastrar Na 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 newsletter Aqui tem o endereço Da minha empresa Ou seja Lá é um Coworking E sala de aula E É isso Por hoje É É isso E eu agradeço a todos Por terem assistido o vídeo Até mais